Vem para baixo, para o fundo Exato Controlar, calma Se fizeres zoom Quando estás muito zoom, se fizeres zoom Se abrires Se abrires tudo Exato Não deixas fazer Utiliza o corpo também Utiliza o corpo Estás aqui, queres ir Ou queres ir de aqui para aqui Utiliza o corpo Que perpétua melhor uma anca Sempre assim Não é só os braços Anca, anca